MÚSICA MÚSICA A gente vai se arrumar com o gancho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai se arrumar. E vai ficar mais alto que dá. E vai ficar mais alto que dá. E vai ficar mais alto que dá dentro da frente. Vai! Vinha frente e linha reta. Vai! Vamos lá, gente. A gente vai ter um salto com oito para duas pernas. Vamos fazer só mais dois pontos. É longe, até o final. Boa! 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 Bora João! Boa! 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 Temos na bola, em cima de chique! Só caindo aqui, vou em casa, porque ela não passa nunca. Oh, assim não tem o plano aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Olha aí. Olha aí, cara. Olha aí, olha aí. Olha aí, de novo aqui. Boa, João. Vamos lá. Se você não é passado, você é aquela fina. De novo aqui. Boa, boa. Vamos lá, João. Vamos, João. Ok, vamos rodar. Deixa eu apagar, João. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, João. Vamos lá. Vai lá, João. Vamos lá, João. Obrigado, Pedro. Boa! Cinco, boa, João. Boa, sério, João. Bora, João. Bora, João. Faça, faça. Boa, certo. Foi! Acima! Falta mais! Não tirou o pé debaixo do chão! Não tirou o pé debaixo do chão! Esse pé de apoio é aquela bala! Boa! Tomou! Boa! Boa! Bem atrás da bola! 3! Beleza ainda! Bora! Vai chegar! Chegou! Boa! Aqui está a mão embaixo! Chegando feita! Perfeita! Mais duas! Bora! Aqui para mim! Quero ver! Chegou! Boa, João! Mais uma! Mais uma, João! Boa! Le�! Boa! 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 Tá pro lado, melhor ainda! Boa João, tá melhor! Com a perna pesada! Chegou! Fechamos!